Mas até a filha eu tenho nos ajudado E eu creio que não foi diferente Porque olha que grupo maravilhoso Né? Tá louvando e agradecendo ao nome do Senhor Continue nessa força Como Ana, ele nunca desfaleceu Nunca parou Sempre foi impedimento Mas ela adorava o Senhor Por toda oportunidade que ele estivesse Né? Glória a Deus E eu quero dizer, continue assim O tempo já se foi, né? Mas eu quero ouvir mais do Senhor Nesta noite E eu quero dizer também Ana venceu Pôde contar a vitória Porque ela perseverou e pergunteu Embarou o nosso Senhor E nessa noite, irmãos Você não vai ser esse Vai ser meu último congresso Né? Oh, aleluia a Deus Não pense no seu coração Que esse é o meu último congresso, não Porque, irmãos As batalhas vêm Mas Deus é maior Termina, se levanta Mas Deus é maior Persevere não Não fale não Hoje você está sentada aí Amanhã você está aqui em cima Entendeu? Glória a Deus Então permaneça Na presença do Senhor Amém? E assim já dá grande Essa oportunidade de novo Amém? E aí Obrigado.